Silvia! Selma, quanto tempo! Eu tô sempre acompanhando a sua vida pelas colunas, né? Senta aqui. Você tá linda, linda, linda. Obrigada. Bom te ver. Selma, você mantém contato com a Ivone? Não me fale daquela cobra. Cobra? Você sabe o que ela tá fazendo com a dona Virginia? A dona Virginia morreu, não foi? Morreu? Morreu se você foi pra ela. Ela se apossou da pensão da pobre e jogou no asilo. Largou ela no asilo. Não, peraí, Selma. A dona Virginia não morreu. Mas a Ivone me falou que levou a família dela toda pra Espanha quando ela abriu o consultório lá. Consultório de quê? De médica. E desde quando a Ivone é médica? Não é? A Ivone é uma estelionatária, Silvia. Passou a vida dando golpe nas pessoas. E se dando bem, né? Porque tá aí uma coisa que ela sabe fazer bem. Dar golpe nos outros. Mas, Selma, ela me mostrou o registro dela de médica. Eu vi. Se ela tem algum registro como médica, é falso. A Ivone nunca se informou em coisa nenhuma, muito menos em medicina. Essa é testemunha, eu sei. Selma? Eu casei com o Nelson logo depois que eles se mudaram pro sul, lembra? Você ficou aqui. Mas eu continuei acompanhando a vida da Ivone de perto. Mas, Selma, ela não foi pra Espanha. Ela não foi morar lá, não se formou na Espanha? Foi pra Espanha, mas não pra estudar, não pra trabalhar. Ela foi dar um golpe do baú num senhor espanhol, coitado, que tinha idade de ser avô dela. Depois que pegou tudo que podia, foi embora, atrás de outra vítima. Nunca, nunca foi médica. Meu Deus. Eu vou fazer o atestado de óbito. Vai ser preciso quando a funerária chegar. Mas quando meu marido morreu, foi a Ivone que assinou o atestado de óbito. Foi ela que assinou. Então não vale nada esse atestado. Se foi a Ivone que assinou, não vale nada. Você não tá acreditando em mim, né, Silvia? Não, não é que eu não tô acreditando, Selma. Eu tô pensando todas as histórias que a Ivone me contou sobre a família dela, sobre a dedicação dela. Dedicação? Ela usou essa palavra, dedicação? Mais que dedicação. O sacrifício que ela fez pela dona Virginia, principalmente. Ela não teve a cara de matar a própria mãe? De dizer que a dona Virginia tinha morrido? Você tem um tempo? Tenho, tenho. Wagner, eu vou dar uma saída, mas eu não demoro, tá? Eu quero te mostrar uma coisa. Meu Deus. Dona Virginia. Dona Virginia, trouxe essas flores pra senhora. Obrigada. A senhora não tá me reconhecendo? A Silvinha? Você é mesmo a Silvinha. Como é que a senhora tá, dona Virginia? O Deus quer, não é, minha filha? Mas ele tem sido bom pra mim. Graças a Selma. Ela tem me ajudado tanto, olha. Não sei o que seria de mim. Principalmente depois, porque... Eu perdi o movimento das pernas. Ela me ajudou muito. Eu perdi o movimento das pernas. 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 Obrigado.